Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As estradas do Brasil vou cortar de norte a sul Assim chegar até você, esteja onde estiver Com a Luarjo vou transportar, posso confiar Eu sei, minha carga vai chegar bem Com a Luarjo eu sei, assim vou transportar Seguro, rastreamento, eficiência e rapidez Luarjo, 3331 2787